O delegado Bruno Lima, da Polícia Civil de São Paulo, falou mais uma vez sobre a situação que envolve o Big Brother Brasil. É destaque no site RD1 Audiência, mas ele falou que foi com o UOL. Você vê aqui a matéria do RD1, em que dá detalhes a respeito disso. Ele diz que entrou em contato com a família do Lucas, né, sobre a situação que envolve a Carol Conká. E fala ainda da invertida, né, porque teve uma ex-namorada que fez um boletim de ocorrência contra o Lucas. Muita situação confusa no Big Brother Brasil, infelizmente, virou caso de polícia. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News No Ar, se você não conhece o nosso programa. É fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Você também pode me seguir no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Está aqui na tela pra você. Situação complicada pra Carol Conká. O delegado Bruno Lima, que também é deputado estadual, deu uma entrevista pro UOL, que ele diz o seguinte. Estamos em contato com a família do Lucas, respeitando o timing deles, ou seja, o tempo deles. Eles estão bem a riscos, muito receosos. Ou seja, a família do Lucas, nesse momento, tem medo de entrar com uma ação aí contra a Carol Conká, e isso acabar tendo uma reviravolta. Como meio que acabou tendo, já que uma ex-namorada do Parxipank, do Big Brother Brasil, chegou aí até a delegacia e fez também um boletim de ocorrência contra ele. E também sobre isso, o delegado, ele dá um depoimento. Olha só, tá logo aqui abaixo. O jogo virou e pode virar de novo. Agora surgiu esse BO contra ele. Eles vão conversar com a assessoria do Lucas pra ver como seguiremos. É o que diz aí o delegado a respeito desse tema. Mas, claro, tudo tá sendo aí apurado, tudo pode ter aí um final até ruim pros participantes, tanto pro Lucas como pra Carol, porque eu lembro a você, se o pior acontecer, eles acabam sendo expulsos do programa. E você, o que que tá achando desse BBB21? Deixe seu comentário. Eu te encontro na próxima conexão. E você, o que tá achando desse BBB21?